Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, pela primeira vez. Com o nosso, Robocast. O primeiro podcast do mundo, apresentado por um robô. Roda a vinheta. Hoje, vamos conversar com o líder máximo de nossa nação. Com nada mais, nada menos, que o excelentíssimo presidente, Jair Mencias Bolsonaro. Presidente, é uma honra ter você aqui. Um prazer quase sexual. Podemos começar? Presidente, como você está? Quer começar falando sobre sua saúde? Está tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Você esteve internado porque não estava conseguindo cagar, não é mesmo? Foi grave. Eu cheguei com o quadro para cirurgia, com obstrução intestinal. Graças a Deus, evoluiu para o dia seguinte, positivamente, e voltamos a toda a carga. Então, está tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Podemos dizer, então, que você está melhor, e que já pode continuar fazendo as merdas que sempre faz, né? Eu pesquisei um pouco sobre o assunto, imagino que deve ser muito difícil. Mas realmente é muito difícil. Eu pesquisei um pouco sobre o assunto, e pelo que li, diz que o intestino fica desregulado, e você acaba cagando nas calças, e jogando merdas para todo lado. E se eu der uma piscada um pouquinho mais longa, parece uma coisa enorme do meu lado aqui. Merdas enormes? De que tamanho? Meu pai pegou uma de 27 quilos. Nossa, 27 quilos. Sua merda pesa mais que a Marina Silva. Vamos parar por aqui, vamos mudar de assunto. Porque estou imaginando o desastre que foi, sair um tolete de 27 quilos da sua bunda, deve ter regaçado tudo. Ainda bem que a minha bunda é normal. Apertadinha, apertadinha. Sim, apertadinha. Bom presidente, mudando de assunto então, como que a gente vai fazer? As coisas estão tudo caras. O supermercado, gás, gasolina. O senhor sabe explicar por que está tudo caro assim? Você tem que ver o que aconteceu com o governo nosso. Nós assumimos, mudamos, obviamente, novos ministros. Se não tivesse o Paulo Guedes, nós estaríamos voando na economia. E mudou o Brasil, realmente. Estamos agora com um problema, que é importante, que interessa a muita gente. Nos alineando a cesta básica, o gás de cozinha, os arroz, o óleo, a carne, entre outras tantas coisas. E daí o que acontece? Não nos responsabilizamos por miséria no Brasil. Como assim? Não se responsabiliza? O senhor é presidente. Tem culpa nisso? O que você vai fazer? Eu vou fazer aquilo que minha consciência manda fazer. Eu vou ficar na alborada. Tenho um bom salário de presidente, tenho tudo lá, não pago nada. Já poderia ficar lá o tempo todo, vendo aí a banda passar. Mas isso não é egoísmo, presidente. Por exemplo, eu. Eu trabalho aqui com o YouTube, e o dinheiro que recebo, não consigo pagar a energia que gasto editando esses vídeos. A minha casa tá cheia de rachadinhas, eu sei que o senhor e seus filhos entendem muito de rachadinhas. O que acha dessa trinca? Realmente, é uma trinca aí pra não botar defeito, né? Então, o senhor pode me ajudar? É, eu acho que com todo respeito, até nós dois poderíamos ser muito conhecimento, sacar o dinheiro de alguém do banco. Não, presidente, eu não quero assaltar banco, não. Pelo menos por enquanto. Eu estava pensando em entrar na política, o senhor tem algumas dicas para me dar. Tem que mentir. A grande parte da população gosta de mentira. Ah, disse que você ia botar o salário de 10 mil por mês, que o Bolsa Família vai ser 4 mil. Diz que você vai defender os mais desfavorecidos. Tem que ser por aí, que você vai resolver todo o problema do hospital, da previdência, vai dar a reajuste das coisas armadas. Tem que ser por aí. Aff, então desisto da política, eu não sei mentir. Bom, tenho outra ideia para ganhar dinheiro. Vários coaches me disseram para eu trabalhar com o que gosto, e eu gosto de sexo. Você acha uma boa ideia eu abrir um puteiro? Mete nunca. O senhor costuma ir em Prostibulo em quais cidades? São Paulo, Campinas. Campinas. Disseram que lá em Campinas tem muitos gays. Bom, você começou, até começou a entender o assunto aí, começou a entender o assunto aí. Então, quer dizer que o senhor saía com garotos de programas em Campinas. E como foi? O pessoal rala tanto você durante o dia, que a noite você bota as pernas para cima e não consegue dormir. Como assim? Eu não sei o tempo que eu tenho com você, eu tenho uma história aqui maravilhosa. Pode ficar tranquilo. Temos todo o tempo do mundo. Conte sobre suas experiências com garotos de programas de Campinas. Então, vamos lá, vamos lá. Eu tenho uma história maravilhosa. Eu estava em Campinas, eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo. Aquele programa de maluco mesmo, né? O pessoal me chamava de maluco, mas pô, tudo bem. Eu comecei a conversar com um cara que estava na portaria, né? Em média, 22 anos. E conversa vai, conversa vem. O cara olhou para mim, né? Eu falei para ele, ô, meu amigo. Era o... Se o cara estava lá, duas da manhã trabalhando ali, não. Era o... Eu cheguei cansado no hotel, cheguei arrebentado no hotel, né? É verdade, acredite, acredite. E eu não sei quem é esse cara. Se bembrar de mim, né? É o exemplo que a gente dá. E o senhor gosta de dar exemplos? Ou gosta de dar outras coisas também? É só o botão. E qual era o tamanho da neca do boy? Muito acima do que seria normalmente. Ok. Que tipo de fantasias você gosta que esses garotos de programa usam com o senhor? Elvis Presley. Ou Michael Jackson. Um safadinho. Pensei que o senhor ia falar bombeiro, mas bombeiros te traz mais lembranças, né? Só é cor no que é curioso. Eu tinha que ver como fui. Nossa, você foi. E aí o que viu? Conversei com manicure. Aff, aquela velha história de ir na manicure, né? Essa é antiga. Me fez lembrar da Fabiola. Depois que você conversou com a manicure e viu que ela não estava lá, o senhor deve ter ficado muito puto, né? Deve ter quebrado tudo com seu chifre. Não agir dessa maneira. Ah, que bom. Eu sei. Chifre é mesmo muito complicado. E daí é um inferno que vira a vida da gente. Convivemos com isso. Mas e sua esposa, a Michelle? Ela é linda. Como anda o relacionamento de vocês? Vocês parecem ser muito felizes juntos. A gente não pode viver da mentira, porque a realidade é outra completamente diferente. Aí a idade também pega. Você vai chegar lá o dia. Eu estou com 66 anos, os problemas vão aparecendo. Que tipos de problemas? Disfunção erétil. Ah sim, mas ela é jovem e linda. O senhor já está velho e não está dando conta do recado. O senhor não tem medo? Você sabe que o pessoal vem para cima, hein? E o que o senhor faz? Eu costumo dizer para os meus amigos, por favor, não queira a Michelle Bolsonaro. Você não sabe, isso aqui tem kriptonita. Tá? Brocha o super-homem, pô. Quem dirá eu, pô, tá? Bom, agora vamos um bate-bola, jogo rápido. Eu faço uma pergunta e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Três grandes ídolos para você. O que vem na minha cabeça aqui? Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfe Rodrigues. Um herói. O Lula. Ivermectina ou cloroquina? O Viagra, né? Que time é teu? Eu sou o Palmeiras. O Palmeiras não tem mundial. Complete a frase, Bolsonaro é... Bandido, né? Bom presidente, para finalizar, poderíamos tirar uma foto para pôr como capa do vídeo. Vamos fazer aquela pose de idiota. Olha lá, olha lá. Bom presidente, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado pela nossa conversa, foi muito esclarecedora. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade. Eu que me sinto gratificado e honrado por ser entrevistado por vocês. Bom amigos e amigas, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Se inscreva no canal. Dê like, ative o sininho de notificação. E lembre-se, comentem aí nos comentários quem vocês querem que convidemos aqui para o nosso Robocast. E não leve a vida tão a sério. Me xinguem com moderação. E se tem um bom coração, e ficou tocado com a situação das rachadinhas daqui de casa, estarei divulgando o meu Pix. Para que você possa nos ajudar. Você também nos ajudará muito, se inscrevendo aí no canal, dando like, e compartilhando esse vídeo para seus amigos. Então é isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte. Até mais.